Fala americano, fala americana, expectativa versus realidade. Coloquei seis aqui, mas tem muito mais, tá? Seis motos custom, seis assim, ó, que despencaram de preço, cara, quando você olha os anúncios da web comparado com a FIP. Embora a tabela FIP nos últimos meses tenha aumentado de preços categoricamente, a gente viu motos aí que tiveram aumento de 40, 50, 70% na FIP, cara. E isso lá de 2020 até 2022, na prática, essa história toda tá começando a mudar, americano. E hoje eu inauguro um novo quadro aqui no canal, que é uma análise que nós faremos por cada modelo de moto. Hoje a escolhida da vez é essa belezura aparecendo aqui, ela que esteve no Brasil entre os anos de 1999 e 2005, Shadow 600. Talvez uma das motos mais representativas da Honda e que marcaram de forma categórica o motociclismo custom nacional. Com milhares de adeptos espalhados em todo o Brasil, a moto escreveu uma verdadeira história no motociclismo custom brasileiro e foi assinada durante muitos anos por essa gigante do motociclismo mundial, a mamãe Honda. Mas o que aconteceu nos últimos anos aqui com a escassez de motos custom no mercado brasileiro, essa moto acabou atingindo preços estratosféricos, né? Muitas vezes coordenados pelos maníquos da web e que foram todos denunciados aqui no canal, né, cara? E o que nós estamos observando agora é um movimento totalmente antagônico. Embora a tabela FIP ainda esteja tendo uma crescente, mas bem mais tímida do que nos meses passados, a moto, ela vem sendo anunciada a preços muito menores do que a FIP. Então, chora aí, maníquo da web, que hoje vamos falar da Honda Shadow ou de seis Hondas Shadows que você... Honda Shadow, não Honda Shadows. Seis Hondas Shadows Sheldon que você irá comprar a menos de 20 mil reais. Isso que era impossível há, pelo menos, sei lá, alguns meses atrás. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Americano, pensou em customização? É moto alto custo. Não gaste todo o seu salário para customizar a sua moto. Guidões, seca-sovaco, pedaleiras, sissibar, tudo do bom e do melhor para você. É o nosso negócio. É o meu, é o nosso negócio. Fala direto comigo e faça a melhor customização do Brasil. Mas antes, americano, quero pedir para você, cara. Já comprou a camiseta do americano de araque? Então entra lá no nosso site da motoloja, motoloja não é, motodiario.com.br. Lá tem a camiseta do americano de araque. Ajuda a gente a se manter aqui no YouTube. Não quer participar? Então faz o seguinte, participa do sorteio... Não quer comprar? Então faz o seguinte, participa do sorteio dessas duas motos custom Mad Max, Essa Dragstar 650, linda, maravilhosa. E a Suzuki Savage, também 650. A partir de um número, você concorre. As duas motos têm duas chances de ganhar pelo primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal. Muito simples, muito fácil, muito direto. E além de tudo, você ajuda o canal Motodiário que você tanto gosta a se manter nesta famigerada plataforma do YouTube. Beleza? Vamos lá, americano, vamos dar uma olhadinha na tabela FIP dessas motocas aqui, né? No caso aqui da Shadow 600. Isso aqui é a tabela FIP Brasil, que compila os dados aí dos meses e dos anos. Nós temos uma variação clássica aqui de 1995 a 2005, quando a moto foi descontinuada das linhas de produção da Fabi Gerard, da mamãe Honda aqui no Brasil. A FIP está variando entre 13.442 reais e 25.412 reais. Obviamente, você se procurar, vai encontrar a Manico da Web pedindo 50 mil no achando 600, mas o lance é ignorar esses doidos varritos que acham que essa quinquilharia que está parada na garagem é uma relíquia, né? E no Téus, manhã não entra, não. Isso é a instrução de um profissional. Mas o que nós estamos vendo, americano, é que essa FIP tem diminuído. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou trazer já de antemão a primeira motoca. Está aqui, ó, Shadow 600, Honda Shadow 600, anunciada aí a 17 mil. É uma moto ano 99. O que ela tem aí? Dois escapos esportivos sendo uma fortuna. Que fortuna o quê, papai? Para com isso. Descrição completa. Vamos lá. Sissi Bar. Só não está na foto, né? Não tirou nem foto da moto, né? Meu filho, para anunciar a foto na internet, tem que tirar a foto, né? A foto do carro, da lixeira, da praça, de tudo. Menos da motoca, né? Ano 99, aceita o troca por Royal. Olha aí, papai. Quando eu falo, meu filho, que rapadura é doce, mas não é mole, não. Vocês não entendem o que eu estou falando, né? Olha a Royal fazendo o caminho no mercado brasileiro, fazendo com que o fanboy da Honda, detentor de quinquilharia, queira vender a moto para trocar em quê? Aceito o troca por Royal. ou outra moto de maior ou igual cilindrada com volta minha, né? Com volta minha, sei lá o que está escrito aí. Não faça outra proposta que não vou nem responder. Hum, o povo é bravo mesmo, hein, papai? Então faz o seguinte, papai, põe foto da sua moto e explica pra nós por que você está pedindo abaixo da FIPE, porque a FIPE dela, ano 99, está em 21.261 reais, e o cara quer 17 pila, rapaz. É a expectativa versus realidade, meu filho. Ele é onde o filho chora e a mãe o quê? Mãe o quê? Conta em americano. E a mãe no scooter, meu filho. O filho chora e a mãe no scooter. Ronda cheia do amarelo, dos correios mais feios do mundo, toda cheia de ferrugem pra todo lado, toda fodideza. Até que não está muito fodido, não. Numa cozinha, a mãe tira foto dos outros, põe na internet. Ô, meu filho, o que é isso? Um guidãozera, seca suvaco, só não pode chegar perto, né? Melhor tirar foto de longe. Tá em ferrugem, pra caralho. Entrou com ela dentro do mar também? Não, né? Nossa, o que é isso no banco dessa moto? Fiquei que você tinha amarrado aí dois dromedários e um elefante. Não é possível ver esse cabinho amarelo horrível saindo do guidão. Ai, papai, quinzão, quinzão tem que sofrer pra pagar, hein? Que ano que é essa aí? Vamos ver a descrição completa. Troco por carro de gol, vai pegar um Corsa. Pegar um Corsa. Pega teu Corsa e vai embora. Pega teu Corsa Windy e vai embora. Troco por carro de igual valor ou menor valor também, aceita o propósito de carro até 20 mil. Corsa Windy? Tem vários aí, meu filho. Vamos pegar o Corsa Windy. Honda Shadow, ano 98. Quanto é que tá a FIPE 98? Tá 20.681. E o cidadão quer exatamente quinzão. Por quê? Porque é verde limão. Por quê? Porque tem ferrujão na motoca. Tá onde? 42. é aqui no sul, né? Acho que é Santa Catarina isso aqui. Vamos ver. Mas não tenho certeza absoluta, não. Onde é que tá a localização? Jardim. Como é que é? Município Telemaco Borba. Deve ser no Paraná. Esses nomes malucos, assim, é tudo do Paraná. Próxima moto, meu filho. É ela. Shadow 600. Top. Top de linha. Vendo ou troco por uma moto automédica? O que que é isso, cara? Será que é automática que ele quer dizer aí? O que que é uma moto? Aí caba a bateria do meu mouse no meio do vídeo. Eu vou te contar, velho. Tô cagado de urubu hoje mesmo. É automática, eu acho que ele escreveu, né? Mas enquanto eu tô carregando aqui a bateria do mouse, que acabou, que eu não consigo mexer na tela. Deixa eu ver se ela volta só pra terminar. Volta, meu filho. Não tem... Não vacalha minha gravação de vídeo, não, meu filho. Ei, papai, viu? Vou te contar. Devo ter que carregar mais. Depois eu corto essa parte. Vou contar a história pra vocês, então. Enquanto nós esperamos aqui o mouse carregar, pra eu poder... rolar a barra de rolagem pra olhar o ano da moto, pra olhar a FIP da moto. Eu já vou contar uma história pra vocês que é... Esse fio de ar está horrível. Qual que é a função desse fio de ar? Lutar como gladiador lá na Idade Média? Fala 300, Leônidas. Não é possível? O que que é isso, cara? Farolzinho auxiliar, capacetinho militar, daquilo que você passou na Blitz, você vai preso. Você e o capacete junto, que não pode. Aí, voltou. Tudo isso faz parte da Shadow 600. Top! A very top, meu filho. O mouse tá reclamando que tá com bateria baixa de novo. Shadow 600, documentos ok. Em meu nome, com recibo aberto, sem muletas, sem multas, meu filho. Tem que aprender a escrever, meu querido. Ano, 1989, deve ser 98, não tem 89. Honda Shadow AM 750, só se for a... É uma 750, é uma 600. Honda Shadow AM 750, com 600 cilindrados. Tem que decidir que moto que é. Eu não consegui entender, tem uma foto só, eu vou imaginar que é uma 98, 16 mil, tá abaixo da FIPE. 98 é 20.681, tá abaixo da FIPE, tchau pra você. Vai aprender a colocar pelo menos uma foto na moto, Maníaco da Web. Essa tá bonita, hein? Essa tá bonita, é vintão, vintão. Preço de FIPE, hein? Deve estar acima da FIPE. Que ano que é? 2002. Não, é mais do que isso. A FIPE dela, 2002, tá em 23,99. 23,100. Tá abaixo da FIPE, hein? Tô falando que os caras não tão conseguindo vender as motos. Tem que abaixar a FIPE, Maníaco da Web. Essa tá bonita, hein? Bolha para a brisa, toda original, se esse barzinho, show de bola, anteninha, corta pipa, guidão original, a moto tá bonita, você não vê maior detalhe de ferrugem. Tá valendo vintão, tá, meu pai? Nossa, mas tinha que cagar com a porra na caveira? Não é possível, meu filho. O que que vocês têm com o negócio de caveira? Caveira, franjinha, o que que é isso, cara? Galera gosta de enfiar as motos, franjinha, caveira, tira a caveira. Pega a caveira, pode ficar por cima. Vou buscar, mas não quero caveira. Não quero saber de caveira. Eu vou deixar a caveira na tela aí. 20 mil, só pra quem gosta de aventura, meu filho, Shed 600, selada, no meu nome, pronta pra transferência. Aí, ó, agora o negócio é assim, é bala na agulha, só levar um Costa Wind e trocar. Transferência até agosto de 2023. Kit, coroa, pinhal, pneu, retificador de voltagem, que é o regulador de voltagem, tudo novo. Instalação, é instalação pinóia. Instalação, endereço aí, tá aparecendo, Shadow, é, meu Deus, Honda Shadow 1100. Os caras são muito loucos, eles não sabem colocar, eles não sabem preencher o formulário, meu filho. Não é 1.600, é o Shadow 600. Tem que preencher o formulário certo, meu filho. Pelo amor de Deus, preenche o negócio certo. Pra alguém querer comprar essa moto, trocar num carro, fazer o negócio, já tá no preço bom. Mas tem que preencher o formulário certo, tá? A nossa próxima motoca é ela, Shadow 600, quinzão. Essa não tem radiador, eu tinha visto antes, tá? Tá sem radiador, é quinzão. Se você quiser comprar pra levar um radiador pra você, tá valendo, tá? Tem duas fotinhas só, aparentemente, a moto tá bonita, tá? Ela é ano 2001, ano 2001, na FIP, tá por 22,469, meu filho. 22,469, aqui é quinzão. Quer pagar quinzão? Um radiador custa menos de 5. Isso eu te garanto. Se a moto estiver boa, que mal tem? Já leva o costa no Indy e já troca. Ei, azul calcinha do mar, meu filho. Azul calcinha com uma porra do negócio de CG aqui em cima. Pelo amor de Deus. Quem nasceu pra lagartixa, meu filho, nunca chega jacaré. Não tem jeito. O cara me pega uma moto clássica e bota uma porcaria do negócio de CG em cima do tanque, papai. Aí pega a lanterna traseira, quebrou, em vez de arrumar, prega uma fita no negócio. Não tem condição, cara. Tem que vender mesmo. Tem que vender. Vamos vender. Shadow 600 azul calcinha com preto. 18,699. Que ano que é essa aqui? É ano 99. Ano 99 é menos de 20 mil, né? Não lembro de cabeça, mas é... Não, é 21,261. Ele tá pedindo 18,699. O que que tá faltando aí? Vamos ver. Além dos quebrados ali na lanterna, além daquele negócio de CG horrível, pregado no tanque, não é possível, mas é melhor aquilo ali do que o cara colocar um negócio de couro com franjinha. Ai, papai, colocou a franjinha, aí o bicho pega. Não dá, meu filho. Não dá. Apenas 60 mil quilômetros, revisada, seis meses de garantia, super econômica. Estou com ela aproximadamente quatro anos fazendo cagada, né? Colando com fita durex. Baú de couro. Espero que não tenha franjinha, meu filho. Escapamento esportivo, JJ. Pode vender e pegar outro que se passa na blitz, vai preso na hora. Banco conforto. Já é confortável original. Ótimo para viagens. Mais ou menos, né? Dá pra viajar, beleza, mas ótimo também. Não tem não. Tem coisa melhor. Se se bar. Pra não deixar a nega velha pra trás, meu filho. Tem que pôr um se bar pra não acelerar. Se a nega velha ficar pra trás, pode ser até bom, mas não é recomendável, não vai dar problema no casamento. Pneus novos. Isso aí é o mínimo, né? Tem que ter pneu pra rodar, não dá pra rodar com pneu careca. R$ 1.999, é R$ 21 mil e pouco, R$ 18,699. É preço bom? É. Vamos dar uma olhadinha nas fotos dele? Negocinho de CG. Esse negócio de CG pneu tá novo. Belezinha, papai. O que que é esse negócio é laranja ali? É uma bola? Ah não, balde. Não quero ver balde nas fotos. Tira a moto do lugar. O que que é isso? Negócio vermelho ali. O que que é isso? Tem um negócio vermelho no meio do motor que ninguém sabe o que é. Mas o que tá matando é esse diabo aqui, ó. Isso aqui, meu filho, lá que sair vai ficar a marca da CG no tanque. Mas tudo ronda mesmo. Acho que não temos problemas maiores com isso, não. Então é isso aí, Americanos. É mais um vídeo moto diário, cara. Chegou até aqui, quer apoiar o canal? Entra nesse link aqui do Apoia-se, que é um financiamento coletivo a partir de R$ 5,00 por mês. Você faz parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ainda ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa difícil plataforma do YouTube. É uma excelente quarta-feira pra você, uma excelente semana que tá acontecendo e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto